O Gabriel Pacheco mandou assim É, sou da mesma opinião, você não joga fora o que você tem Você melhora o que você precisa Acabou Tenho 100 quilos, 1,80m de altura e 18 de BF Treino e faço cardio 5 vezes por semana Já perdi 10 quilos em 3 meses A Nutri passou por último uma dieta de 1.600 calorias Devo fugir dessa Nutri ou seguir essa dieta? Não entendi nada Ele tem 100 quilos Tem 18% de gordura corporal E 18 de BF E aí ela passou uma dieta hipocalórica pra ele Ele tem 100 quilos 1,80m de BF Treina e faz cardio 5 vezes por semana Então você tem que ser muito musculoso Pra você ter 18 de BF, 100kg com 1,80m Ele é musculosinho, mas ele tem uma gordurinha É 18, mas faz a conta Deve estar muito grande Sabe o que é foda? Como ele chegou nesses 18? Se isso foi por impedância é uma coisa Se foi por dobra é outra Se foi por Polo que 7 dobras é uma coisa Se foi por Falkner 4 dobras é outra É muito subjetivo Então o BF é subjetivo Mas pra um cara de 100kg, 1,80m Que ele tem músculo, ele tem músculo Uma dieta de 1.500 calorias Se você fizer a divisão Vamos fazer uma divisão rápida aqui Pra bater volta 1.500 calorias Dá 15 calorias por quilograma de peso corporal Sempre que a gente fala Abaixo de 30kg por quilograma de peso corporal Você está falando de perda muscular Eu acho que tem que sentar com a Nutri E achar uma estratégia melhor Tá muito baixa as suas calorias Pelo menos uma oscilada aí, né? De vez em quando O carbinho é alto